Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu tô aqui para ensinar para vocês como excluir a conta do Instagram, sua conta do Instagram, você quer excluir, não aguenta mais utilizar a sua rede social do Instagram, deseja excluir não permanentemente, mas definitivamente, não é desativar, exclui mesmo, saiba agora e aprenda comigo como você pode tá fazendo isso pra tá excluindo sua conta, se você se arrepender, o Instagram te dá um certo tempinho, um períodozinho mais ou menos de um mês pra você ir lá e voltar a utilizar a sua conta. Passou disso, sua conta é excluída, você não tem como utilizar nem mesmo o próprio nome que você tem, você vai ter que alterar, colocar outro nome se você quiser ter outra conta no Instagram. Então pessoal, sem mais enrolações, vamos agora ensinar o passo a passo pra você tá excluindo, você vai clicar aqui em perfil, Clicou em perfil, pessoal, você vai no seu perfil do seu Instagram, tem aqui esses três tracinhos. Clica nesses três tracinhos, agora você vai em configuração, pega o seu celular agora e faça esse passo a passo comigo pra não se perder. Pessoal, veio aqui em configurações, agora você vai clicar em ajuda. Clicou em ajuda, agora você vai precisar colocar central de ajuda de novo. Clicou em central de ajuda, pessoal, agora você precisa vir nesses três tracinhos. Clicou nesses três tracinhos, o que você vai precisar fazer? Você vai vir aqui em gerenciar a sua conta. Então você clica aqui, gerenciar a sua conta e aqui você já está vendo as opções, ó. Como se cadastrar e começar a usar, ajustar configurações, configuração de notificação, adicionar contas, exclua sua conta. Tá, então você vai vir aqui em excluir sua conta. Você vai vir aqui, clica aqui e você vai precisar fazer vários termos. Então você vai vir aqui, ó, como faz para desativar. No caso não é desativar, no caso é excluir. Aqui embaixo é como faço para excluir minha conta do Instagram. Você vem aqui e aí você vai ler isso aqui ao excluir sua conta, seu perfil, suas fotos, tudo mais serão removidos. E aí, pessoal, para você estar excluindo, você vai descendo aqui e vai acessar essa página aqui onde você clica em excluir sua conta. Então quando você clica aqui, que eu não vou clicar, que eu não desejo excluir a minha, mas eu ensinei todo o passo a passo para você excluir a sua. É só fazer igual no vídeo como vocês estão vendo. Quando você clica aqui, vai aparecer para você pedindo os motivos, porque o Instagram não quer perder você. Então você vai ter que dizer o motivo que você está excluindo a sua conta, por que você está excluindo, para ele poder fazer a exclusão da sua conta. Pois isso, pessoal, ele vai lhe dar aquele período, dizer a data certinha para você vai aparecer, que você tem, sua conta ainda vai ficar existente até tal data. Ela vai ficar excluída, assim, ninguém vai ver, mas ela ainda vai ficar com a solicitaçãozinha com a data, que se você se arrepender desse determinado período, você pode vir aqui no Instagram e recuperar a sua conta, para assim não ser excluída definitivamente. Mas se você não voltar, se você não quiser sua conta mesmo, é só você ficar na sua, já fez sua opção, já fez tudo, que aí definitivamente o Instagram vai estar excluindo a sua conta, tá bom? Então é isso, para vir o passo a passo é aqui em ajuda, depois central de ajuda, vocês viram lá, gerenciar a sua conta, qualquer coisa volta aí no vídeo, e deixe suas dúvidas aí nos comentários que a gente responde, e eu espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo.